Oi pessoal, meu nome é Patrícia Barra, eu sou professora de artesanato na Madeira Arte e Companhia e hoje nós vamos fazer um passo a passo aqui de uma pátina, uma pátina seca com extenso também. Esse pallet nós vamos fazer a pátina nele, a princípio eu não gosto de lixar a face do MDF, eu só lixo as partes onde ele leva a corte. Como nós vamos fazer uma pátina e é uma técnica mais rústica, não há necessidade de lixar muito a peça, isso também facilita o trabalho. Nós vamos passar em primeiro lugar o gel envelhecedor para dar uma escurecida na peça, tá? A esponja ela está levemente umedecida, hidratada, só para dar uma tonalidade mais de madeira mesmo. Pode escurecer essa parte aqui onde tem as ripas, esses recortes. É muito fácil de espalhar com a esponja, o gel e ele seca bem rápido também. Dá uma leve envelhecida na madeira. Olha, o gel envelhecedor já secou, agora nós vamos passar a tinta com a esponja também, não vou usar nem pincel nem rolinho, eu vou usar esponjinha. Nós vamos usar essas três cores aqui no pallet, cada uma em uma ripa dele. Vou começar com a palha. Dá uma misturada aqui assim na bandejinha e eu vou passar no meio a palha. também não precisa ser perfeito não. Agora eu vou passar um verde clarinho. Agora aqui na última ripa nós vamos passar esse tom de azul. e eu vou secar um pouco. Agora eu vou passar novamente o gel, dá uma envelhecidinha só na peça. A gente passa de um lado e tira do outro. Agora eu vou usar o extenso. O extenso nós vamos usar o pincel pituá com a tinta quase seca. Tá? E eu vou fazer um fundinho aqui na peça. Em movimentos circulares, de leve, pode ficar manchado, não tem problema. Uma coisa bem suave. É muito prático, rápido e fácil de utilizar o extenso. Aqui nós terminamos e vamos passar um extenso aqui em relevo com a massa acrílica. Agora eu vou prender o extenso aqui porque eu vou mexer com a massa acrílica para ele não sair do lugar. Para ficar mais garantido do que ficar segurando. Para não acontecer nenhum desastre a gente levanta ele de um lado e prende aqui do outro para ele não sair do lugar. Aí fica perfeito. Agora a massa também pode ser seca com o secador, com o soprador, para acelerar a secagem. Aqui está pronto. A gente vai colocar agora, vai pintar o aplique para colocar aqui e depois finalizar com umas florzinhas. para dar um um toque a mais e os ganchinhos para chave ou cabideiro. Então eu vou pintar o aplique. Eu vou pintar ele com a esponjinha também, nesse tom de azul mais forte que a gente trabalhou no pallet. Não se preocupem com essa parte queimada do laser, ele dá um efeito bacana de profundidade. Não precisa ser pintado. Não há necessidade. Agora eu vou colar o aplique. A gente usa cola branca. Não precisa ser em grande quantidade. Mas a gente espalha um pouquinho por toda a peça. Se puser uma quantidade muito grande, ela fica aparecendo. Agora é só esperar secar. Aqui eu vou colocar umas florzinhas de escrepe. Para alegrar um pouquinho. Também pode ser colado com a cola branca. E para finalizar, nós vamos colocar os ganchos na placa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal. A peça está finalizada. Eu usei o estêncil em relevo, usei o estêncil aqui normal, a pátina, tudo feito com esponja, o aplique, as florzinhas de scrap. Essa é a nossa peça finalizada. Foi muito fácil de fazer. Vocês conheceram essas técnicas que foram utilizadas. E quem quiser saber mais pode vir aqui à loja, na Madeira Arte Companhia, ou nos acompanhar pelo YouTube no canal Madeira Arte TV.